Parece que vai, parece que vai Agora vai, agora vai Sucesso novo! É o shot da carangos As mina pira Vai novinha, vai novinha É Pernambuco, é da batera Que é abraço, é bagaçados ao vivo Precisa nem dizer que é diferente Carro rebaixado, com som de qualidade Só novinha, top dança no meu paredão E com os bagaceiras, vem na pira no playboy Sinto um espancadão no posto, só dá nois Carro rebaixado, com som de qualidade Só novinha, top dança no meu paredão E com os bagaceiras, vem na pira no playboy Sinto um espancadão no posto, só dá nois Se tu não aguenta, desliga e curte meu som Ou curte o meu som, ou curte o meu som Se tu não aguenta, desliga e curte meu som No posto de gasolina, eu lanço o combate de som Ou pede, pede, pede pra sair Ou vai buscar reforço se quiser ganhar de mim Pede, pede, pede pra sair Pede, pede, pede pra sair Pede, pede, pede pra sair Equipe carangos, é quem manda com a especial Vai do do especial Metralha! Aca, vai! Vai, bagaceiro! Carro rebaixado, com som de qualidade Só novinha, top dança no meu paredão E com os bagaceiras, vem na pira no playboy Sinto um espancadão no posto, só dá nois O carro rebaixado, com som de qualidade E com os bagaceiras, vem na pira no playboy Sinto um espancadão no posto, só dá nois Se tu não aguenta, desliga e curte Curte o meu som Se tu não aguenta, desliga e curte meu som No posto de gasolina, abre que chegou Pede, pede, pede pra sair Ou vai buscar reforço se quiser ganhar de mim Pede, pede, pede pra sair Equipe Carangos, é quem manda aqui Olha aqui, pede, pede, pede pra sair Vai buscar reforço se quiser Pede, pede, pede pra sair Tutu, solta o Kamehameha e vai! Lasca, Tutu! Vai, 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 vai! É bagaceiro do porral vivo Esse é o choque da Carangos Já tá na boca do povo Vai! CDR Estúdios Tá rolando tudo aí, vamos simbora! Maldanha! Você é bagaceiro, galera! Vamos lá! Vai, vai, bagaceiro do porral! Já em sextação, uma nova dança do perão Perírio na pateira, vai nascendo até o chão Pernambuco na pateira, vai tocando mana, mana E as gatinha vão fazer a dança do chão, chão, chão Já em sextação, uma nova dança do verão Treme a pudim, vai nascendo até o chão Perírio na pateira, vai tocando mana, mana E as gatinha vão fazer a dança do chão, 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 chão Já em sextação, uma nova dança do perão Vai, lá, Gisele! Vai tocando o manamã E as gatinhas vão fazer a dança do chão, chão, chão Já é sensação, uma nova dança do verão Tremia a bundinha e vai descendo até o chão Filiro na bateira, vai tocando o manamã E as gatinhas vão fazer a dança do chão, chão, chão Vai! Vai bagaceiro do forró Vai bagaceiro do forró Equipe Carangos Tá comigo Bora no ouvinho Bora no ouvinho É bagaceiro do forró É sucesso É bagaceiro do forró Quem me deu foi minha mãe Quem me criou foi minha avó Ela não me deixou só Menino escute que agora eu vou falar Menino estude pra no dia se informar Quem desvia meu avô A contrata minha avó Eu vi e o passou que é melhor Ouçou o conselho que agora eu vou te dar Não tem coisa no mundo melhor que farrear Fim de semana Fazer o que? Ei, ei, ei Bebê, curti e farrear Em Manaus Eu boto até pra atorar Eu desço logo a caixa de ouro de pago Fim de semana Fazer o que? Ei, ei, ei Bebê, curti e farrear E minha avó todo o tempo me ligava Eu tava na zumbada Não dava pra escutar Alô! Votou estourado Votou estourado Votou estourado Segunda-feira eu tô largado Votou estourado Votou estourado Votou estourado Simbora bagaceiro no forró Vai! Ei, Bruce Aruvão monata Está estourado A equipe caramba Estou novinho aí Tá comigo novinho Claro novinho Tudo junto estourar Olha o profissional do amor Aí na batera Já tô rebaixando o S10 Equipe caramba já Bora, Mael Quem me teve foi minha mãe Quem me criou foi minha avó Ela, tô me deixando só Menino, escute Que agora eu vou falar Menino, estude para o dia Se informa Quem dizia meu avô A contrata da minha avó Eu vi E faço o que é melhor Ouço um conselho Que agora eu vou te dar Não tem que gozar No mundo melhor Que farrear Fim de semana Fazer o que? Ei, ei, ei Curte e farrear Isso, vai ó O Pernambuco vem E volta pra adorar E desce logo Uma caixa de onde vai Fim de semana Fazer o que? Ei, ei, ei Bebê Curte e farrear Tô me chamo, hein Chego Eu voltei pra adorar Alô, Rota E comigo, vó, pai Alô Voltou e estourado Voltou e estourado Voltou e estourado Peguei no pão nem tá estourado Voltou e estourado Voltou e estourado Voltou e estourado Tá ali o Paulo França Tá estourado, pai É bagaceiro do forró É forrózão Olha o segredo É estourado Vai descarado É bagaceiro do forró Vai, vai Bagaceiro do forró Bora ao júri Vai, vai Vai, vai Vai, vai Bagaceiro do forró Sucesso do quicão E eu canto assim Se eu ligar meu paredão Enche de peru Em cima do meu carro fazendo gulululú Se eu ligar meu paredão, encher de peru Em cima do meu carro fazendo gulululú Olha o bracinho, olha o bracinho, vai! Vou balançando meu carro, pulando no capo Gululú, 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 gululú Gululú, gululú, gululú Balançando meu carro, pulando no capo Vem camisa da Nike, pergunta até que deu O cara é maluco, edita renda até no céu Quando fica bebo, só falta brincar no Esse cara é o peru Quando fica bebo, só falta brincar no Lanche mix pra meu patrões, aí! Vai! Gululú, 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 gululú Balançando meu carro, pulando no capo Gululú, gululú, gululú Gululú, gululú, gululú Balançando meu carro, bora, juri, bora, juri! Vai, beija-vô! Bagaçando, zófimô! Madeira, bato, bruxo, pra meu patrões, atiro! Equipe carangos! Espanhol assim, estourado! E se eu ligar meu paredão Enche de peru Em cima do meu carro, fazendo gululú, gululú Se eu ligar meu paredão Enche de peru Em cima do meu carro, fazendo gululú, gululú, gululú Olha o bracinho, olha o bracinho, olha o bracinho! Vai! Ô, maluco, é isso, novinha! Ai! Gululú, gululú, gululú Olha essa novinha aqui, rapaz! Tô balançando meu carro, pulando no capo Que te avisar da Nike, pergunto até que teu O cara é maluco, nem de terra e na terra e no céu Quando o frio vai, Zé Grandão Faz o peru aí, Zé Grandão! Esse cara é o peru Barulho! Comido, bailado, estourado! Vai! Golulú, gululú, gululú, gululú Agora, quantos anos? Vou balançando meu carro, pulando no capo Golulú, gululú, gululú Golulú, gululú, gululú Vai, Laurimar, faz o peru, Laurimar! Vai, vai, vai! Golulú, gululú, 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 gululú Vou balançando meu carro, na batéria é o tutu Golulú, gululú Tô passando, me vejo o gado, é meio estourado Tamo junto! Todo mundo com a família, bagaceiros E ainda, porra, Zé Grandão Bora, Paulo Neto Vai, meu patrão, Paulo Zé Bora, Cris Bora, Paulinha Família Zontek Vai, Jantinha É que me soma mais Bora, progui Bora, Ruto Santos, vai Vamos juntos Sucesso do Brasil A rocha novinha Vou te pegar, vou te jogar na cama Eu vou te pegar, vou botar lenha nessa chama Vou te pegar, vou dar banho de limba Vou te pegar, esse teu corpo me fascina Olha que eu vou te pegar Vou te pegar, vou te jogar na cama Vou te pegar, vou botar lenha nessa chama Vou te pegar, vou dar banho de limba Vou te pegar, esse teu corpo me... Canta, Raíssa, vai! Que começa essa? Não sou só de pica Que começa essa? Sou só mulher pra namorar Que começa essa? Na vontade vai picar Não sei do que tu quer Agora, agora! Vou começar e na vontade, na vontade Vou te pegar, vou botar lenha nessa chama Vou te pegar, vou dar banho de língua Vou te pegar, esse teu corpo me fascina Olha que eu vou te pegar Vai novinha, vai mãe Que é isso? Ai, que delícia! Vou te pegar Bora, máquina! Vou te pegar Vou te pegar, vou te jogar na cama Vou te pegar, vou te jogar na cama É com força aqui, pai Vai não, meu filho O magrinho aqui é potente Esse meu corpo me fascina Olha que eu vou te pegar Vou te jogar na cama Vou te pegar, vou botar lenha Bora, Jotinha! É a versão do Jotinha Vou te pegar Bora, Juri! É balgaceiro do porró, galera! Vai, balgaceiro do porró! O gato bebe leite Meu pai toma chá O vovô só do bar E eu não largo uma dor A gelada Tem que tá gelada Tem que tá nevada Não pode expulgar Não pode expulgar Pode cegar, só louco Por uma gelada Tem que tá gelada Tem que tá nevada Vai, balgaceiro do porró! Ei, que picarangos! Bora, vô! Bora, Stanley! Estourado! Bora, Stephanie! Bora, Fashion! Estou estourado com o pai aqui Ouça, bebe água Mamãe toma café O Pernambuco só dá cachaça E eu já tô doidão De tanto, tanto, toma mé É, vamos tomar mé Vem, bebe sem migué Eu não barré do pé Pode ser tão doidão De tanto, tanto, toma mé É, vamos tomar mé Vem, bebe sem migué Prepara o Juninho É, bagaceiros do forró Bora, Fóber, Tiota, Casuente Vem, vai, Domingos Impostente do informático Tudo para o seu computador, o pai Bora, Helder, Polificador dele E vem, Cuspeito Vem, Cuspeito Vem, Cuspeito Vai E vem, Cuspeito Vem, Cuspeito Vem, Cuspeito Vem cuspeito, vem cuspeito, vem E vem cuspeito, vem cuspeito, vem cuspeito Vem cuspeito, faz o menino que não tem peito Por favor, não me iluda Atenção novinha, vai novinha, prepara E vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda E vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda E vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda E vem com a bunda, vem com a bunda E vem com a bunda É bagaceiros do forró Chama Pernambuco na batera, vai! E vem com os peitos, vem com os peitos, vem com os peitos, vai! E vem com os peitos, vem com os peitos, vem com os peitos, vem! E vem com os peitos, vem com os peitos, vem com os peitos, vem danada! Venha, venha, papai, vem Os pleitos vem com você Pra menina que não tem peito, por favor, não desiluda Se você não tem peito, agora vira e vem E vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda E vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, vem E vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda E vem com a bunda, é bagaceiros do forró Vai, 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 bagaceiros do forró E vem cuspeito, vem cuspeito, vem cuspeito E vem cuspeito, vem cuspeito, vem novinha, vem E vem cuspeito, vem cuspeito, vem cuspeito, vem E vem cuspeito, vem cuspeito, subraseira, vem cuspeito E as meninas que não tem peito, por favor, não desilunda Se você não tem peito, agora vira e vem E vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, chama Vem com a bunda, vem com a bunda, vem novinha, vem vai E vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda, vem E vem com a bunda, vem com a bunda, vem com a bunda E vem com a bunda, vem anda ouvindo, vem pro papai, vem E vem com a bunda pra mim com o Dorival É bagaceiro do forró, chama-se o meu juninho É forrózão Ai, 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 as mina pira no papai Ai, a rocha, moinha, a rocha, novinha Olha, olha o Alandinho, Alandinho Olha elas ali embaixo, Alandinho, olha Oi As mina pira no papai As mina pira no papai Chama Bora, Pernambuco, vambora Asga, desce a ripa, que é bagaceiro Alô, nação Hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Com o dinheirão sobrando e o carrão tá lá na porta Hoje o trem vai, é de zanta E aquela mina ali Pergunta se ela prefere tomar uísque ou cerveja Hoje eu tô no grau e não existe mulher feia E vai descendo, vai Desce Com a bunda e uma garrafa de tequila Hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Ai, as mina pira Isso, maiorzinhos, como é que é? Quando eu falar que eu sou sobrinho do Omar Que meu cartão, ô, meu homem é forte Ai, as mina pira Arrocha na vinha Ai, 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 as mina piram no papai Ai, 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 ai As mina piram no papai Humor Eu gosto das Caranghete, rochando Alô garçom, hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sabrando e o carro tá lá na porta Hoje o trem vai é desandar E aquela mina ali pergunta se ela é a Karina Bora Karina, Karina Motocross, vai patrão Peduca A mão assinada, que vai descendo Vai, vai, yes! Um quapu de réde e uma garrafa de bequila Hoje eu tô pagando pra você essa bandida Ai, as mina pini Bora, Karina, empresário Quando eu falar, eu sou sobrinho do Omar Ai, o homem é forte, viu? É, esmael Aziz estourado Tá comigo? Ai, 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 ai Ui! Ai, 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 ai Nossa Nossa, meu Deus As mina Ei, tô com razão Ai, 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 ai Tô perdendo concentração, hein? Ai, 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 ai Olha a marquinha, olha a marquinha Porra As mina Vira, vira Bora com o patrão Michel Muito mais comunicação visual, tamo junto Lanche mix Para o Patrícia Aias Putique Zipa de luxo Bora, Buxuda Buxuda Já trouxe Isso, Felipe, dona área Boa academia, planeta corpo O meu bailado, olha lá Olha Repertório novo Olha a dança E fia Vai, novinha Vai, delícia E já dançou Vai dançar de novo Chegou os bagaceiros Trazendo a dança do povo Já dançou Vai dançar de novo Chegou o Ricardo Trazendo a dança do povo Já dançou e fica Agora vai dançar Enfia 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 E a perna Dura E na base Vai, vai Arrocha pro papai Vumbora Bebus E já dançou, vai dançar em novo Chegou os vagaceiros da renda dançando o povo Já dançou, vai dançar em novo Chegou os vagaceiros da renda dançando o povo Já dançou e fica agora, vai dançar, enfia, enfia Vai novinha, vai novinha E já dançou, vai dançar em novo Chegou os vagaceiros da renda dançando o povo Já dançou e fica agora, vai dançar em novo Enfia, enfia, enfia Pernambuco, rebala Pernambuco, vai Enfia, enfia, vai Enfia, 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 enfia Vai papá, vai papá Enfia, enfia, olha que meu sanfoneiro é sensual Enfia, enfia, enfia Juninho, 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 vai ouvir Enfia, olha que golação Enfia, 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 enfia Vai, Rolândi, vai, Rolândi, vai, Rolândi Vai, Paulo França Enfia, 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 enfia Vai, bruxa, vai, bruxa, vai, bruxa Vai, bruxa, vai, preguiça, pela mãe Enfia, 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 enfia Bora, gíria Bora pôr o cone na lagueta, pai Vai, quero viver de pãe Tá bagaçando o bolo Vai, esse negra tá comigo, equipe Carangos Para os manhazinhos, para o Cachozinho Academia Esporte da Fema Chama o navio dos bagaceiros Vai, vai, bagaceiro do forró Para mim o padrão vai acender O padrão do livro se for ser informática Olha aqui, vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar, feita as ondas somar Vamos dançar, vamos dançar Pernambuco na paterna, tá botando é pra parar Olha o naviozinho, olha o naviozinho Olha o naviozinho, pra lá e pra cá Para o Couto Santos, é de céu no rosto Olha o naviozinho, olha o naviozinho Pra lá e pra cá Agarra, agarra meu amor, agarra meu amor Agarra, vem gostosa minha guerra, vai Agarra meu amor, agarra meu amor Agarra meu amor, eu cheguei pra lhe salvar Eu suba, suba, vai O Mucasa é a boia, ele é a boia, a boia, Vicente Eu suba, suba, boia Eu suba, suba, boia Eu suba, suba, boia Eu sei nada Vamos, vamos, vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vem das ondas do mar Vamos dançar Vamos dançar Vagacelo do forró Tá botando é pra lá e pra cá Vagacelo do forró Adriano, serdeiro é boia, pai Que boia, solta, hein? Ei, serdeiro é solta Olha aqui, vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vem das ondas do mar Vamos dançar Vamos dançar Vagacelo do forró Tá botando é pra adorar Olha o navuzinho Olha o navuzinho Olha o navuzinho Pra lá e pra cá Olha o navuzinho Olha o navuzinho Olha o navuzinho Pra lá e pra cá Agarra, agarra meu amor Agarra meu amor Agarra meu amor Pra você não se afogar Agarra meu amor Agarra meu amor Agarra meu amor Eu cheguei pra te salvar Eu sou a sua boia Eu sou a sua boia Eu sou a sua boia Eu sei nadar Eu sou a sua boia Eu sou a sua boia Eu sou a sua boia Eu sei nadar Vamos, vamos Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vem das ondas do mar Vamos dançar Vamos dançar Vagacelo do forró Tá botando é pra adorar Vai, Vagacelo do forró Olha o pato E o Guto Santos, Pé de Serra no Guto, todo domingo, pai Eu tô arrasando, e a amiga Stephanie manda fashion Hoje eu tô misturado, pra Gisele Bora dar tiro, mateireiro a Mato Grosso Vamos sucesso aí, vamos ser meu Dessa vez você não escapa, estou na polícia, tô no lugar pra te prender Cuidado, menino, quando eu pegar você, eu vou te dar um beijo Mas antes de ser tudo, eu vou fazer um bagulete Mão na parede, abre as peras, sem fazer grazinha Mão na parede, abre as peras, sem fazer grazinha Um bagulete, um bagulete, subindo, vou, sai, ó Vou me fazer um bagulete, um bagulete, eu vou subindo, vou descendo Tá louco, tá louco, anzinha bomba Tá louco, tá louco, tira minha roupa Tá louca, tá louca Tá louca, tá louca E peço pra roubar Um bagulete, subindo, vai, vai, vai E peço pra roubar Pensa na bola, bola Boa nenhuma Começa a ver se você não escapa Sou da polícia, tô no lugar pra te prender Cuidado, menino, quando eu pegar você, eu vou te dar um beijo Mas antes de ser tudo, eu vou fazer um bagulete Mão na parede, abre as peras, sem fazer grazinha Mão na parede, abre as peras, sem fazer grazinha Olha o meu ser Um bagulete, um bagulete, um bagulete, subindo, vou, sai, vai, 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 vai Eu vou subindo, vou descendo Tá louco, tá louco, eita mãozinha bomba Tá louca, anzinha bomba Tira minha roupa Tá louco, tá louco, eita mãozinha bomba Tá louco, tá louco Tira minha roupa E faço um bagulete, aí que dá você Vai e faço um bagulete, o bagulete, subindo, vou, descendo E faço um bagulete, o bagulete, subindo, vai, tu, tu Vai, tu, eita mãozinha bomba Vai, tu, eita mãozinha bomba Subindo, eu vou, descendo, tô sendo bagulete É, macacê, ta louco Pode copiar, pode copiar A boa é boa, a boa é boa É boa, é boa, é boa Boa Priscila, a boa também é boa É boa também Bora Bruno, coragem É bagacinho do forró Me chama, perca no cu da bateria, vai Eu quero o peito balançar, quero o peito suringar Na dança da galera, todo mundo vai dançar Quero o peito balançar, quero o peito suringar Na dança da galera, todo mundo vai dançar Na macharada que, a mulherada adora Quero o peito balançar, na dança do bota-bota A macharada que, a mulherada adora Quero o peito balançar, vem Bota, 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 bota Bota de ladinho, vê na costa, bota, bota Bota, 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 bota Bota com os ritinhos, que ela grita e chora, chora Bota, 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 bota Bota de ladinho, vê na costa, bota, bota, bota Bota, 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 bota Chama a bagaceira do forró Vai! 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 Bora meu patrão, esmalhe! Tá comigo? Eu quero o peito balançar, quero o peito suringar A dança da galera, pequeno bome Eu quero o peito balançar, quero o peito suringar Adão, pequeno juninho A macharada quer, a mulherada adora Quero o peito balançar, tá dançado, bota, bota Macharada quer, a mulherada gosta Quero o peito balançar, vem, novinha, vem Bota, 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 bota Bota de ladinho, vê na costa, bota, bota Bota, 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 bota Bota de ladinho, vê na costa Bota, 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 bota Bota de ladinho, vê na costa, bota, bota Bota, 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 bota Bota com gente, vê na gring, chora, chora, vai! Academia Sport Live! Oi, Matalã! Estourado, Nova Cidade! É bagaceno! É bagaceno no forrão! Vai! 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 Tchau! 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 Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu entredom Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Eu vou te jogar debaixo do meu entredom Não tente fugir, não adianta se esconder Eu vou te levar pra cobertura do apê Vai ser diferente de uma coisa bem legal Aumenta a adrenalina, levando seu astral Você vai se entregar ou vai se apaixonar Sei que vai gostar e não vai ter pra parar Vai se entregar ou vai se apaixonar Sei que vai gostar e não vai ter Eu vou te pegar, você vai ver Eu vou te jogar debaixo do meu entredom Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu entredom Sou pegado Quem quer? O brudinho que gosta dessa brudinho Quem quer amor? Sou pegado Vou te pegar, você vai ver o que é bom Vou te jogar debaixo do meu entredom Eu vou te pegar, você vai ver o que é bom Academia do Alteza Corpo Academia do meu bailado Tamo junto Bora só aí Legal, interno e relaxado Ponto com Bora contra o Santos Pai de Serra do Gontô Bora só aí grandão É que ficaramos Vai, vai Sabo nem enlouqueceu Ela queimou tá em cima de mim Ela pirou, pirou de vez Tá pensando que eu sou Sou cavalinho Vai, 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 vai Do 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 cavalinho Olha, pato, 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 pato Segura a gatinha Não sai do galope Pato, pato, aí gostosinho Segura a gatinha, vem Na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Quem dá palma Não sou eu Vai, vai, bagaceiro do forró Vai, 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 vai No cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Vai, vai, vai Segura o cavalinho Vai Agora é minha vez Você é minha vez de contar Vai, pato, 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 pato Vai, pato, pato Esse homem enlouqueceu Quer que eu morte em cima dele assim Eu, hein Ele pirou, pirou de vez Tá pensando que é meu cavalinho Vem, vem, vai, vem Olha que vai, 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 vai Do cavalinho 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 Potoque, 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 potoque Segura a bocinha Não sai do cavalinho Potoque, potoque, potoque Potoque, potoque, potoque Segura, pote Uma pisadinha Uma pacitinha Da pisadinha Quem dá palmas sou eu Pisadinha, pisadinha Da pisadinha Vai, 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 vai Do cavalinho Vai, vai, vai Do cavalinho Vai, vai, vai Do cavalinho Vai, vai Vai no cavalinho Eu vou mostrar para vocês Como é que é Os quatro mandamentos Os quatro pegam a mulher O primeiro mandamento Eu vou mandar para o mundo Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro O segundo mandamento A mulher adora Tem que beber farra Jogar o uísque fora Terceiro mandamento Os plebóis já sabem Andando de carreira Poto com o barão na night O quarto mandamento Vou mostrar para vocês Elas ficam loucas Quando eu estou falando inglês De bruxo e de table De bruxo e de table De bruxo e de table Para o bagaceiro Para o casalzinho Vem só de lança a mão E eu vou mostrar para vocês Como é que é Os quatro mandamentos Os quatro pegam a mulher O primeiro mandamento Eu vou mandar para o mundo inteiro Tem que ter dinheiro Vai O segundo mandamento A mulher adora Tem que beber farra Jogar o uísque fora O terceiro mandamento Olha os plebóis já sabem Andando de carro Não importa Tu tu parou O quarto mandamento Vou mostrar para vocês Elas ficam loucas Quando tu fala inglês Oh yes Oh yes Oh yes Ai Tu vai Tu ficas comigo Vamos fazer amor Com a norria escondido Tu vai Tu queres Oh yes Ficas com Olha vamos fazer amor Mano é proibido Tu vai Tu queres Oh yes Tu ficas comigo É que picar Angus Tu vai Tu queres Oh yes Tu ficas comigo Vamos fazer amor Que eu parei proibido Uma Para o Joginho e Manaus Academia Esporte Light Para lá Carina Motocross E patrão Peduca Para Zé Grandão Para o Tipe Lanche Mix Na Avenida Brasil Para meu patrão Isaías Vamos juntos É bagaceiro do forró Sucesso meu parceiro Ficou né Simbora bagaceiro do forró Vai Vai Anda agora Ficado com piscina Vai Eu vou fazer uma piscina Uma piscina Em cima da minha picape Põe cheio de menina Eu vou fazer uma piscina Uma piscina Em cima da minha picape Põe cheio de nove Eu vou fazer Vou fazer Eu vou fazer Uma piscina Em cima da minha picape Põe cheio de menina Eu vou fazer uma piscina Uma piscina Em cima da minha picape Põe cheio de nove A nova onda chegou, a nova onda pegou Todo mundo banhando, espantando o galo Bateia até top 10, biquinho, vô de maio Todo mundo banhando, espantando o galo A nova onda chegou, a nova onda pegou Todo mundo banhando, espantando o galo Bateia até top 10, biquinho, vô de maio Todo mundo banhando, espantando o galo Batei cada mulher, batei som de paredão Ruísque, cerveja e curtição Apto e Frontier, Alux, Rancho e Triton, Amarok e S10, Guaraluca, um Doge e Ram Desce, desce, desce em novinha, por parte na picape, é picape com piscina Desce, desce, desce em novinha, por parte na picape, é picape com piscina Desce, desce, desce em novinha, por parte na picape, é picape com piscina Desce, desce, desce em novinha, por parte na picape, é picape com piscina Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer uma piscina Em cima da minha picape, vou encher de menina Eu vou fazer uma piscina, uma piscina Em cima da minha picape, vou encher de novinha A nova onda chegou, a nova onda pegou Todo mundo banhando, espantando o cabo Bater até top 10, piquinho de maio Todo mundo banhando, espantando o cabo A nova onda chegou, a nova onda pegou Todo mundo banhando, espantando o cabo Bater até top 10, piquinho de maio Todo mundo banhando, espantando o cabo Bater cada mulher não, bater som de paredão Whisky, cerveja, licortiça, apito e frontier Radux, anjo e triton, a maloca C10 Desce, desce, desce novinha Por bate na picape, é picape com piscina Desce, desce, desce novinha Por bate na picape, é picape com piscina Ai, 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 que beleza Por bate na picape, é picape com piscina Desce, desce, desce novinha Por bate na picape, é picape com piscina Bora, vem com nós, meu irmão Isso é bagaceiros do forró A onda é picape com piscina Eu já tenho minha piscina Na minha C10, pai Eu e o Julio vão pegar todas as novinhas E pequeno homem também Simbora, Pernambuco Comenta, bora, bote na picape É corto, perilo Eita, diás A farinheira ultima Ai, é profissional É dar e curta na batera Eita, boa fone Para a família Para a família O homem namorador demais É corto, o pai se acordou Raparigueiro demais É corto, o pai se acordou Deixa a mulher em casa Pra ir pra balada Ficar no escuro com a mulherada Só que a namorada não é mais Santinha, bora Daiane Deixa de ser vacilão Tu vai perder o mulherão Deixa de ser vacilão Tu vai perder o mulherão Quem é meu amigo Vai cuidar da tua mulher Homem namorador demais É corto, o pai se acordou Raparigueiro demais É corto, o pai se acordou Ai, que pai, que pai, que pai É corto, o pai se acordou Raparigueiro demais É corto, o pai se acordou É corto, o pai se acordou É corto, o pai se acordou Pensa no sanfoneiro arrochado É o Shrek Eita, gajo É naricuda na madeira Galera, hoje é lá em casa Festa na piscina Pode chamar as primas Que hoje tem Puti, 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 tá gelada Puti, puti, cai na água Puti, puti, vou com as primas Puti, puti, na beira da piscina Puti, puti, tá gelada Puti, puti, cai na água Puti, vou com as primas Puti, puti, na beira da piscina Olê lê, olê lê lê, olá lá, olá lá lá, olê lê Cedeira Estúdios, bora treinando, vai As meninas vão trazer fótica e cerveja Os meninos vão tomar Legalizando meu rebaixando o braço aí, vai Vou chacoalhar, chacoalha novinha, chacoalha, vai, vai, vai O copo com gelo pra bebida misturar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar O copo com gelo pra bebida misturar, vou chacoalhar, vou chacoalhar, vou chacoalhar É a primeira dama, mulher do patrão Copinha sedutora, ela só gosta de pressão É a primeira dama, mulher do patrão Copinha sedutora, ela só gosta de pressão Só gosta de queitei, só quer tudo do pão Falação de melissa, chupa da que bom Copinha sedutora, chega roubando a cena Chega na balada, é causadora de problema O cara tá ligado, não olha, não mexa O cara já tem dono, é a mulher da fé O cara tá ligado, não olha, não mexa O cara já tem dono Olha que é a primeira dama, mulher do patrão Um, dois, três e quando eu passava por você Vou na minha CG, você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Ou pra me perceber, mas nem ligava Aí veio a herança do meu bag Resolvei os meus problemas, minha situação Um dia pronto te pidei Tô na grife, tô bonita, tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, brincar que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? Agora você quer Só que agora vou escolher, tá sobrando mulher Agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, brincar que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, brincar que eu te quero Segura tudo, sou certo, sou apaixonado agora Vambora, vai Já são três horas amanhã E eu aqui não consigo dormir Morrendo de saudade de você Já são três horas amanhã Bateu saudade, a meu solidão Só você é dona do meu coração Vai, bagaceiros do forró Sucesso, cancha com a macon Tinha a cidade de Manaus Feras do forró E aqui é bagaceiros ao vivo Hoje, amor Lembrei de você Estava sendo me pensando nos nossos momentos Hoje faz mais um ano que Estamos separados, sei que você tá sofrendo Sei que errei e você também errou Orgulhos e brigas O sonho acabou Mas um grande amor não acaba assim Esquece isso tudo e volta pra mim Já são três horas amanhã Oh, 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 oh E eu aqui não consigo dormir Morrendo de saudade de você Já são três horas da manhã Bateu saudade, bateu solidão Só você é do lado do meu coração Canta, Raíza, vai! Já são três horas da manhã E eu aqui não consigo dormir Morrendo de saudade de você Já são três horas da manhã Bateu saudade, bateu solidão Só você é do lado do meu coração Corazinho e a metalera Jô Sucesso apaixonado, no charatão do fim Raíssa Rebelo gosta dessa! Luz, amor, eu lembrei de você E se amassei por mim pensando nos nossos momentos Hoje faz mais um ano que E estamos separados, sei que você está sofrendo Eu sei que errei e você também errou Orgulhos e brigas, sonho acabou Mas o grande amor não acaba assim Esquece tudo e volta pra mim Já são três horas da manhã E eu aqui não consigo dormir Morrendo de saudade de você Já são três horas da manhã Bateu saudade, bateu solidão Só você é o nome do meu coração É Pernambuco, é na batalha Alvinô Valeu, patrão, Guto Santos Vai de Serra do Guto É a casa dos magacês Para as atrações passam por lá Onde anda, meu amor? Diga, por favor O que está sozinha agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinha, agora chora A saudade é solidão Que aperta o coração Dessas horas que não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você E as lembranças me maltratam Oh, meu amor Vem completa nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração É bagaceiro do forró Volta, meu amor Vem me adoça com seus beijos Volta, meu amor Volta, meu amor Se também for seu desejo Vamos embora, Fabrício É bagaceiro do forró Eita, forró Eu sou um apaixonado Vai Só não vai chorar, né, professor Só não vai fazer chorar Serdeiro Estúdio Vai, parceiro Adriano Grava tudo aí Isso é bagaceiro do forró Amor Amor Eu já cansei De ficar só por ficar Eu quero amar Eu quero amar Eu quero gostar Tô doidinho pra me amarrar E se você for querer se habilitar Tem que gostar e dar amor Pra poder me conquistar Mas saiba que eu sou forrozeiro Me dá um abrumão Me dá um abrumão de um bom forró É bagaceiro do forró Quero você sempre do meu lado Pra namorar Pra farrear Pra beber dançar Amor Só é amor Quando é feito com amor Bota pra cima que eu tô que tô 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 Bota mais bagaceiro do forró Mas saiba que eu sou forrozeiro E não abrumão de um bom forró Quero você sempre do meu lado Pra namorar, pra varrear, pra beber, dançar Amor, só é amor, quando é feito com amor Bota pra cima que eu tô, que tô Bota pra cima que eu tô, que tô Amor, só é amor, quando é feito com amor Bota pra cima que eu tô, que tô Bota a bagaceira no forró Eita, forrózão